A CIDADE NO BRASIL Tenho que sacrificá-los, mas como posso matar minha própria esposa? Às vezes a morte é o único alento que nos resta. Eu o ajudarei. Siga-me! Meus amigos, eu sinto muito. Sentir mundo vai salvar a cidade do Nireno. Meus amigos, eu sinto muito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não teria conseguido sem sua ajuda. Muito obrigado. Meu nome é Hedrig Imon. Preciso pedir um favor. Você sabe onde está a coroa de Leoric? Eu posso ajudar você. Ela está enterrada junto com o chanceler, o meu avô. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O MOSTAL Um grande vindo aí, em guarda! A ponte está livre. A ponte está livre. A ponte está livre. Um grande vindo. Um grande vindo. Um grande vindo. Que maravilha! Cheguei tarde demais. O aprendiz do ferreiro está morto. Precisa-nos arredo-me. Precisa-nos arredo-me. Precisa-nos arredo-me. Precisa-nos arredo-me. Precisa-nos arredo-me. Minha força voltou. Estou com pouca disciplina. Minha força voltou. Minha força voltou. Minha força voltou. Minha força voltou. Tchau, tchau. 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 Não há ódio em esse clima suficiente. Eu me sigo melhor agora. Estou ferido. Estou renovado. Tchau. 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 Saqueadores de túmulo conspurcaram meu mausoléu. Meu marido agoniza, pois eu não repouso ao seu lado. Recupere meus ossos para que eu possa ter paz. Tchau. 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 Queria após a avatura vencer com a avatura para me satisfazer. Não... Não vou fazer ti mas de sorte para fazer isso. Isto é alguma pouca desfina. Isto vai me sobrecarregar. Estou me sobrecarregar. Tchau, tchau. Tchau. Estou bem novamente. Os mortos descansam.